Além do que sonhei Além do que imaginei O meu Deus me levou além Eu sei que eu não mereço Mas Deus pagou o preço E me fez chegar até aqui Sonhe grande Teu Deus é grande Pra realizar Não tema O seu futuro Pois no futuro O teu Deus está Vai me capacita Vai na minha frente E prepara o caminho Não vou conseguir sozinho Deus Eu preciso do Senhor Autor e rei da glória Mudou a minha história Sem eu menos merecer Não consigo compreender Não Eu vou viver sim Os sonhos que o Senhor Sonhou pra mim Sonhou pra mim Sonhe grande Teu Deus é grande Teu Deus é grande Vai na minha frente Vai na minha frente Não consigo compreender Não consigo compreender Eu vou viver sim Os sonhos que o Senhor Sonhou pra mim Teu Deus é grande Teu Deus é grande Teu Deus é grande